Bora galera, X1 agora Daniel contra Richard, hein? Vamos simbora, começar... Encher a criança dos caras. Os caras devem estar felizes demais porque eu não removo isso. Hein? Não é não? Hein? Vai cair já tá molhando. É, vai cair já tá molhando. E eu vou ficar molhando. Vamos ficar molhando. Deixa eu ver onde eu quero que você me exige. Visão. Eu ganhei a palma de Richard. Era muito satelar. Mas depois tem ele. Quem matava eu fiz o Planil. O Planil contra Richard. Vamos embora. Se eu ganhar a bricha, é isso. Tá sentindo perdido. Vai que a gente dá um vacilozinho. Igual o Chacumã. É. Chacumã tava perdido. Que a gente já comanda o Matheus não. Eu que matei ele. É... Tem que fazer isso aí na avião? Pulou ninguém não? Hein? Vamos pula, pula. Vamos pra ilha. Aqui, ó. Um sem camisão é alguém de vocês? É. É, tu é assim. Tá passando do meu lado aqui. Ei, calma. Não, não sei o que não, mas tá tudo. Tá de chapéuzinho, né? Não, eu tô de chapéuzinho. Sem camisão. Vai lá pegar porque eu tô ocupado aqui. É o X1. Não, tá valendo não. Só vale na ilha. Só vale chegar na ilha. O X1 tá pegando lá, bicho. Oi, homi. Dá conta, dá conta. Tá, caganada. Tava lá na ilha, bicho. Chegando na ilha. Tá, o voo é perdido. Ah, sorriu. O cabra já tá ligado. Deixa eu tô deixando. Não, não. Não. Eu tô deixando. Tá, deixa a camisão. Vem, vem. Peraí, deixa eu terminar o X1 aqui. Vai, ele. Vai, ele tá na casa amarela. Na ilha, bicho. Tô chegando aí. Meu filho ia ficar só esperando aí a resina. Eu tiro meu coletivo pra ficar sem. É, tiro isso da minha. Vamos ver o negócio aqui, ó. Eu tô com dois, quatro, quatro, quatro. Poxa, não. Acho que não vale mais. Não vale mais. Se nada disso, tudo já é bom, bicho. Tá, sim, vai, né? Tá, sim, vai, né? Tem que ficar com uma mensagemada aí, bicho. Fica aí, que ligado. Ha, 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 ha. É tu que tá correndo aqui, né? É tu que tá correndo aqui, né? É tu que tá correndo aqui, ó. É tu que tá correndo aqui. Tá, né? Não... Ah, então... Eu tô indo pra dentro da ilha já E aí você vai fechar a ceifa A gente tem que chegar lá logo Olha só o bato Olha só Tá escadendo E daí Me dá a mira pra cá Não, tá, eu vou precisar A minha filha tá chegando na ilha, eu insisto Tá na ilha já risto Tá na ilha Sério Calma aí X1 Daniel é risto Tu tá onde? Pé das casas aí Pé das casas aqui Pé das casas em cima Tá tirando Pé das casas em cima Pé das casas em cima, cadê a mocha aí? Pé das casas aqui Na grandona, na grandona Aquela lá? Na grandona Aqui, ô mocha tu Pé das casas aqui Tu não tá aqui não? Ué E tu tá onde? Ué Do outro lado é? É Do outro lado ainda? É Vai vir pra cá é? É Vai custar o gai pegar a gente Onde tu tá aí? Vira aí Vou pra aí Vou pra aí, pô, é melhor Tô aqui Tá valendo É isso Chegou na seca Aí a gente vai Vamos lá pra uma árvore Vou pra outra É isso Aí eu dou a última Ó Tô vendo tudo Tô vendo tudo É isso Espera aí Não tira não Chega, bora Risto joga muito Risto fica jogando Com a árvore pra outra É massa Vem 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 Sim Eu vou Vem Ixi Eu dei Daniel É Espera Espera Você também Vamos Vamos Calma 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 Tem umas casas Vem lá Pra aquelas casas lá É Nas casas Vem nas casas Vem Bora Vai lá Naquela casa ali Na Não Fica nessa A E o Fica na Outra Na Na Casa Cadê tu Tu tá na Casa Não Vem Bora Pra baixo Pra dentro Pra casa Vem Olha Aqui a casa Na tua Olha Valendo É Que A Dona Vai Ficar mostrando as Pegada Põe Foda Cadê a gente? Você esconde a gente? Ela tá falando Fica aí nesse rígido O outro lado, né? A dança para mim, porra A dança, pega não cabra Espera aí Vai, vai, bora, vai, começa Tá vendo, rígido Tá vendo Deixa eu virar, não vê se... Eita, danada X1, rígido, ganhou, hein? Eu não pensei que esse mulher aqui era do Nielo Deixa eu ir no burro, bicho Deixa ele ir no reloquito logo Calma, pega esse colete de três O bicho joga muito, joga muito Eu pensei que tu era do Nielo Depois que tu atirou em mim, que eu não me liguei O bicho passou igual a bala, todo mundo Bora pra surfar aí no burro? Aqui mesmo, pra surfar Vai pro outro lado, vai pro outro lado, Daniel E tu de espada Pega minhas armas, é, meu Daniel Pronto É, fica do mesmo canto Tu tá rígido, Daniel Vai pro outro lado Mesmo canto, vai pro outro lado rígido Tu tá do outro lado, né? Deixa eu mostrar aí É, pronto Já rígido, valendo Vai, já lendo, valendo Vai pro outro lado Agora o X1, Daniel Filho Rígido 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 Reloquito Lá vem Daniel Boa gelo Daniel Filho Rígido É isso aí, galera Agora vai pro ruchadão com os outros cabos Finalizando Chadão com os outros cabos Chetar com gelo Ô, não bota o meu pra rixa aí Ficurado, meu Daniel Ficurado Deixa eu gravando aqui Bora, deixa eu ver Eu tô de grosa Tô de grosa, pô Tô de grosa Vou matar os cabelos Tá de grosa já? Tá, tá, não pegando, não toca E não tá de toque com ele Cadê o like, hein? Tá gravando aí, não Vem comigo Tá gravando, pai Tá com gelo, seu platina Tem um cara ainda, não é? Não Cripa isso, clripa isso Cripa, cadê os cabos? Cadê os cabos? Oxe, pai Ô, pai Ô, pai Ô, pai Pai Ô, pai Deus sabe Márcio Vai, Márcio Vai Isso que eu tenho aqui na caminha Acho que ele vai no prato de jeterinha Não, não é porque eu não tenho Eu vou de novo pra ele Ele vai no prato de jeterinha Ele vai no prato de jeterinha Ele vai no prato de jeterinha A gente vai no prato de jeterinha A gente vai no prato de jeterinha Uma vez que Manu Rodrigues Atuava em viagens oficiais Desde 2015 Foram 29 viagens Entendi Um, dois, três, dois, três Toma, tem que acabar aqui Uh, dois, dois, três, dois, três Onde vai no prato de jeterinha E eu não sei Não sei Não sei Vamos até uma certa pessoa Esse cabo é bom Dê buiá Dê buiá O X1 para a Richtlin E Richtlin perdeu o X1 para não ver o filho X1 2